Muito bom dia, que terça-feira abençoada em que podemos estar juntos aqui no Devocional Intimidade, mas principalmente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que abre o seu coração todas as manhãs para que nós adoremos, intercedemos e proclamemos a sua verdade. E eu quero determinar uma semana abençoada, um dia abençoado. Vamos ficar juntos até as 8h30, vamos começar a meditar num tema maravilhoso, a armadura de Deus. E hoje eu quero adorar junto com você aqui nessa manhã. Trouxe meu violão, vamos adorar juntos, vamos proclamar o amor de Deus nessa manhã. Por isso é só um minutinho, tempo de você pegar o seu caderno, a sua Bíblia, abrir o seu coração e a gente já volta para meditar no nosso Devocional Intimidade dessa manhã. Só um minutinho.